Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade do Itaú. É sobre o limite flex e o limite dinâmico do Itaú. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, o Itaú para os cartões Black do Itaú Personalité. Black com pontos, Black com cashback, Itaú Visa Infinity Personalité, Itaú Visa Infinity Latam Pass, Itaú, The One, e os cartões Uniclass Black, Infinity, do Itaú, eles tinham em si o limite Flex, que é o limite que eu estou mostrando para vocês como aparece na fatura. Ele não deixa o cliente ter acesso ao limite direto, né? Para que o cliente saiba qual é o limite dentro, ele tinha algumas opções, que é olhar a fatura do cartão, olhar através da central, perguntar qual é o poder de compra do cartão, e agora para o aplicativo, através do poder de compras no aplicativo que você solicita. Então, teria esse estresse com o cliente para ele descobrir qual é o limite que ele poderia gastar com o limite Flex, né? Mas isso já vem acontecendo com vários bancos que têm essa opção. Por exemplo, o Safra mudou agora para o limite Flex. O Bradesco trabalha dessa forma com os cartões América Express, né? Tanto o Green, Gold, Card, Platinum, Card e Centurion é limite Flex, né? O Santander também trabalha com o Limited, com limite Flex. E também o Centurion do Santander também trabalha com limite Flex, né? O América Express também, o Gold e o Platinum tem esse limite Flex. Flex Flex, e os cartões, geralmente, desses bancos, que eu acabei de citar os nomes, você não consegue ter o limite de prontidão sem precisar de fazer alguma operação, né? Porém, o Itaú acaba de mudar essas regras a partir do dia 28 de agosto, tudo vai mudar para os clientes de todos os cartões do banco. E eu vou mostrar para vocês. Uma enxurrada de mensagens hoje no canal, dos membros falando o seguinte, Tem novidade no seu cartão azul Visa Infinity. A partir do dia 28 de agosto, você passará a visualizar o limite do seu cartão azul Itaú Visa Infinity final tal, 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 né? Esse foi um membro que mandou. Aí tivemos outros membros mandando também para nós no canal. Então, ou seja, explodiu aqui, né? Olá, a partir do dia 28 de agosto, você passará a visualizar o limite do seu cartão Itaú Visa Infinity azul. Essa novidade trará melhor visibilidade do seu poder de compra e tranquilidade para acompanhar os gastos. Importante, as demais condições de regras e benefícios do cartão se mantêm inalteradas. A partir dessa data, dessa mudança, você poderá fazer a gestão do seu limite pelo aplicativo. Aí ele mostra para você aqui as informações. Outros membros mandaram também. Então, ou seja, explodiu aqui os membros mandando mensagem para a gente referente a essa mudança, né? E por aí vai, né? Então, ou seja, todos os clientes acabando recebendo de todos os cartões do Itaú, né? O Visa Infinity, Mastercard Black, o cartão Latam e outros mais, que hoje é Limit Flex, né? Leandro, o que muda com isso? O que muda é que você hoje, com o Limit Flex, como eu expliquei para vocês, a gente usa o cartão no escuro, né? A gente fica com medo de usar o cartão porque a gente não sabe qual é o limite que pode gastar. E você não sabendo qual é o limite que pode gastar, ele acaba te trazendo um pouco de medo, deixando você um pouco em situação desconfortável, podemos dizer assim, para usar no dia a dia. E quando o cartão tem o limite disponível, você acaba sabendo, olha, eu posso gastar até 50 mil, eu posso gastar até 30 mil. Então você tem o poder de compra nas suas mãos e você sabe como usá-lo. Da forma que está no Limit Flex, ele impede você de querer fazer isso, né? Eu, por exemplo, eu morro de medo de usar o cartão on-limiter porque eu não sei até onde que ele vai passar, né? Eu tenho medo de usar, por exemplo, o American Express do Santander, o Gold, e o limite eu sei que era 8 mil reais, mas eu não sabia se ele passaria ou não, porque a gente fica com medo de usar, né? Então a gente tem essa situação, que coloca a gente em desconforto com o cartão quando ele é Limit Flex, né? E já com o limite dinâmico, ou seja, ele apresenta o limite para você, você acaba tendo mais flexibilidade para poder usar. Eu vou mostrar para vocês como que aparece no aplicativo e como que você vai fazer para saber o poder de compra do cartão também. Veja na tela do vídeo. Mudanças no limite de cartões do Itaú a partir de 28 de agosto. Boa notícia se aproxima para os clientes Itaú Mastercard Black e Visa Infinity. Há quatro meses atrás, o Itaú, mais ou menos, havia divulgado, anunciado, né? Mudanças para os cartões Uniclass na gestão de limite sendo flex para limites únicos. Na página dos cartões Uniclass já aparece a mudança, mas também hoje o Itaú disparou para todos os clientes essa informação, tá? Então vamos ver o que o Itaú coloca na página. Limite passará a ser exibido a partir de 28 de agosto. A partir de 28 de agosto, o valor do limite do cartão passará a ser exibido nos canais Itaú. Caso precise realizar uma compra acima do limite disponível ou fora do seu perfil, você poderá consultar a possibilidade de aprovação buscando pela opção simular compra futura no app do Itaú. Então vamos dar uma olhadinha no que aparece. Eu peguei aqui o cartão Flex do Personality Viz Infinity, onde que você pode ver que hoje ele está lá o limite utilizado, limite Flex, tá? Então é assim que aparece hoje. Logo abaixo de uma outra página aparece a mesma coisa, o Infinity aparece a mesma coisa, tá? E para você saber o poder de compra do cartão, você vai entrar no aplicativo, nessa aba aqui, ó, menu, você vai encontrar lá segurança, minhas proteções, consultar senhas, segunda via do cartão, seguro cartão protegido, aviso SMS, simulador de compra futura. Clicando aí, você vai fazer uma simulação. Por exemplo, qual o valor que você quer gastar? Vamos supor que o seu limite apareça 15 mil, e você quer gastar 50 mil. Você vai colocar 50 mil, vai seguir o passo a passo que pede o aplicativo, que é onde você vai comprar, se é loja física, se é loja virtual, quantas vezes você quer comprar, se é a vista, se é parcelado, e que produto que é, se é loja, se é doméstico, se é viagem, se é construção, você coloca aí, tem todos os menuzinhos. E consultar. Se aprovar, aparece em verde, para você dando um joinha, está tudo ok, para você poder usar o cartão. Se não, ele vai aparecer uma tela para você informando que não foi aprovado. Então, aqui você vai saber o poder de compra acima do seu limite. Então, caso você tenha lá 15 mil, quer gastar 30, você vai pedir aqui. Tem 15 mil, quer gastar 20, vai pedir aqui. E aí vai te informar se você vai poder usar ou não o limite acima do seu limite. Eu acho muito legal, porque vai voltar a ser o que a gente gosta que é. Por exemplo, o cartão Ponto de Açúcar é assim, tem o limite dinâmico, é disponível para você. O cartão Black, sem anuidade, sem pontos do Itaú, é dessa forma, ele aparece o limite para você disponível. Os cartões varejo, o Itaú Black e Infinite, é assim. Ou seja, o Itaú testou agora, alguns meses atrás, o cliente do Uniclass. E viu que deu certo. O cliente que sabe o limite, ele compra mais. Então, fizeram um teste com o Uniclass, deu super certo, e os clientes compraram mais, sabendo o poder de compra do cartão. Então, ele fica mais tranquilo para usar o cartão de crédito. Então, dessa forma, o Itaú acertou. Dia 28, todos os cartões passam a ter o limite disponível no aplicativo Itaú para você poder usar à vontade. Dentro das condições, dentro das normalidades. Lembrando que o cartão de crédito, o limite não é seu, é do banco. Use com consciência para não ter problemas futuros. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Juliano Vieira. Show de bola de Belo Horizonte e a sua esposa, Imaculada, que também é membro do canal. Pessoal, quero mandar um abraço para a minha amiga Patrícia Almeida, minha linda. Um grande abraço para você também. O Tiago Santos, um grande abraço para você também, meu amigo. e o Cleber Rodrigues. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.